Quarto canto do barril da canção Gaúce No 38º acampamento Farroupilha Federiquense Agradecemos aos nossos patrocinadores Ao jornal Folha do Noroeste E ao complexo de rádio Luz e Alegria Queria tanto dar um presente pra prenda Ponta de gado, fazenda, um montão de coisas mais Dizer palavras que sei e penso em segredo E que só em pensar tenho medo E por isso não sou capaz Pois da terra da Palmeira das missões Da escola, música e arte Palmeira Com a idade de oito anos Por me longuear Noela Guarani Destino de peão Ao palco do quarto canto do barril da canção Gaúce João Vitor Silva de Lima Aplausos Aplausos Hoje é domingo Ensilei meu estradeiro Já botei a água, deixei Não me falta quase nada Saia tranquilo no meu trajinho Que vai ver sua namorada Trabalhei o mês inteiro Ensilei muito apoiado Consertei todo alambrado Lá na invernada do fundo Senti a fundo a sinfonia dos bichos Experimentar o camiche com a flor mais linda do mundo Senti a fundo a sinfonia dos bichos Experimentar o camiche com a flor mais linda do mundo Queria tanto dar um presente pra prenda Panta de gada e fazenda e um montão de coisas más Dizer palavras que sei, penso em segredo Só em pensar tenho medo Por isso não sou capaz Eu até estive pensando Em construir um ronchinho Nem que seja pequenino Já vivi muito em galpão Se ela quisesse que coisa linda seria A Deus agradeceria o meu destino DPO Se ela quisesse que coisa linda seria A Deus agradeceria o meu destino DPO Esse destino DPO O meu destino DPO O meu destino DPO